Susana, esse diálogo bem extenso, o público abraçou a ideia, teve uma participação plena pelo público presente aqui na Casa do Povo. O que você está levando de melhor desse encontro com a comunidade boliviana? A esperança de que o jornalismo é vivo e real e que a comunicação pode transformar a realidade de cidadãos, de grupos e de sociedades. Foi maravilhoso estar aqui com vocês e ver o trabalho que vocês fazem e poder ver o interesse de vocês, a discussão que a gente criou. Isso me mostra que vocês têm paixão e que vocês estão dispostos a fazer cada vez um trabalho melhor, cada vez mais um trabalho melhor para a comunidade de vocês. É muito bonito, é muito gratificante ver pessoas apaixonadas pela comunicação, porque é disso que a gente precisa para ter uma sociedade melhor e mais democrática. A ética constrói qualquer tipo, o ambiente de diálogo e de construção, mas a comunicação precisa ter maior ênfase na ética, já que ela é a formadora de opinião de públicos, especialmente dos imigrantes. Essa qualificação do nosso público, nossos comunicadores mediante a ética deve ser mais aprofundada? Você acredita que devemos aprofundar muito mais essa temática? Com certeza. É só com base numa comunicação ética que a gente transforma a realidade em que a gente está, que a gente contribui positivamente para essa realidade. Se a gente não tiver ética, se a gente não for patada nos valores dos direitos humanos, na ética do jornalismo, a gente não vai fazer um trabalho relevante que transforma a nossa sociedade. A gente não vai poder contribuir para ela de uma forma plena. Então, quanto mais consciência a gente tem dos nossos deveres de como realizá-los eticamente, melhor a gente vai agir dentro do grupo a qual a gente se dirige. Você finalizou a sua participação sendo enfática na consciência dos direitos humanos. Os direitos humanos são o principal elo que nós temos como comunicadores para poder fortalecer o nosso trabalho? Com certeza. A própria liberdade de expressão, ela faz parte dos direitos humanos. Sem direitos humanos, nem o direito de se expressar a gente teria livremente. Então, o exercício da nossa profissão, por ser pautado nos direitos humanos, é mais obrigatório ainda que nós utilizemos os princípios que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em tantos tratados que existem internacionais, que nos dão bases para agir de forma humana e respeitando a dignidade humana, respeitando o outro, respeitando o diferente, para uma boa comunicação e para uma melhora na sociedade. Qual está sendo o caminho do teu trabalho agora? Qual são os próximos passos do projeto que você está escrevendo? Eu estou fazendo uma dissertação de mestrado na USP sobre comunicação popular na América Latina, com enfoque nas rádios bolivianas na cidade de São Paulo. Então, o meu objetivo é mostrar, mapear essas rádios, qual é o trabalho que elas estão fazendo e a relevância delas dentro desses segmentos e me aprofundar em uma ou duas emissoras e mostrar como elas estão por dentro, num relato humanizado mesmo, para o leitor ler e se sentir próximo e entender qual é esse universo que os comunicadores bolivianos vivem e que é tão relevante para esse grupo migratório que é tão grande no país. É muito relevante, a gente precisa conhecer o que está sendo feito de bom e de pertinente em termos de comunicação popular. Qual é a tua mensagem para os comunicadores imigrantes bolivianos? Que vocês pautem tudo o que vocês vão fazer com base no bem comum, que tudo o que vocês façam seja para avisar a melhoria da comunidade em que vocês estão inseridos, seja para fornecer informações de utilidade pública para essa comunidade, de forma que ela se organize melhor, ela se expresse melhor e ela seja ouvida de uma forma melhor por uma comunidade mais ampla que ela está inserida, que é a comunidade brasileira, né? E fazer tudo com muita paixão e não cansar de se preparar, de buscar e de buscar conhecimento e de se atualizar para vocês contribuírem ainda mais para os seus ouvintes, leitores, telespectadores, enfim. Para nós, para os comunicadores, foi uma boa informação, mais que tudo, para os que temos venido a participar e espero que todos os comunicadores também façam presença nas próximas palestras que vão ser já expostas e transmitidas através da associação. Para mim, a verdade, foi muito bom captar bastante informação sobre ética e também como trabalhar nos nossos meios de comunicação, de que devemos conseguir boas fontes para poder informar a nossa comunidade e não simplesmente fazer um meio de comunicação sensacionalista e falar sem ter uma boa fonte segura. Bom, primeiramente, boa noite, Antônio, pessoal da Bolívia Cultural. A verdade é que foi uma noite fantástica em que aprendemos muitas coisas sobre a comunidade. Comunicação. Comunicação é uma área muito bonita em que você participa com a comunidade. Aquela coisa que é importante é a comunidade com os interessados, não? A comunidade é importante saber alguns detalhes que na nossa comunidade deixamos de lado, às vezes por interesse ou por, simplesmente, de não saber, não? Mas, bom, acho que foi importante esta noite debatir esses pontos que existem na comunidade. Que, futuramente, eu acho que temos que seguir preparándonos para que, assim, a comunidade boliviana ou latina, os ouvintes que participam, pois, tenham uma comunidade fluente, não? Para que eles sejam os beneficiados, que é o que se tem que fazer na comunidade, não? A ética construiu, falar de ética só pode agregar para a nossa comunidade e para o nosso trabalho. Bom, sem dúvida, não? A ética é importante para que isso ocorra em uma informação fundamental e, à vez, neutral, que te posso dizer, não? Porque, às vezes, se construem opiniões baseadas em hechos correctos, que é o que interessa a comunidade. Às vezes, por aí, se confunde e, por algum motivo, por aí, se distorsiona, e aí, isso não é correto para a comunidade, não? São detalhes que temos aprendido e, eu acho que, em os posteriores, seguiremos aprendendo com todas as instruções que vamos receber aqui, através da instituição Asconvolvora também, que faz um grande esforço para que os comunicadores tenham uma aproximação de o que é a prática de comunidade. Obrigado, António, a ti, obrigado a a gente que vim participar, e nos próximos esperemos que haia mais palestras de esta natureza e, por aí, na comunidade, nos podemos organizar para que podamos encaminarnos em um bom caminho onde precisamos sempre aprender, não? Parece muito positivo desde todo ponto de vista, principalmente para os colegas e para nós também, aprendemos um pouco mais, um não se cansa de aprender e, bom, desde esse ponto de vista, posso dizer que foi muito positivo, me sinto feliz, tranquilo e, bom, sabendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais e também ensinando, se é que se pode dizer assim, tendo também muito clara a ideia de como nós podemos levar adelante a comunidade oliviana, especialmente nesta ocasião. Muitas dúvidas sobre o trabalho nosso na parte de comunicação. Em nome da Associação de Comunicadores, novamente, nós somos muito obrigados e nós estamos cientes que esta não vai ser a primeira vez que você visita, quando vamos ter, de aqui para adiante, vamos fazer um compromisso de fazer um curso mais extenso, como a gente já tinha falado, em bastidores, vamos falar assim, em base aos temas que estão no livro, vamos proporcionar um curso para que os comunicadores tenham um amplio conhecimento da labor que cada um deles está fazendo e realizando. Muito obrigado e obrigado a todos os colegas pela presença do dia de hoje. A participação de Susana praticamente nos ha ilustrado, nos ha mostrado qual é o caminho real que devemos seguir em materia de comunicação. Ha sido fundamental a presença dela aqui e também de muito relívio todo o tema profundo que ha tocado sobre ética e profissionalismo. Isso faz para que daqui em adelante os comunicadores tenhamos uma melhor percepção do que é fazer a verdadeira comunicação. Quales são os próximos passos? Tendremos mais eventos de capacitação, que essa é a base da construção da nossa comunidade. A educação é fundamental para nós. Nós já tínhamos elaborado praticamente esse plano de trabalho, onde partimos de um princípio. Primeiro, nós vamos educarmos como comunicadores, para depois sair a educar a a coletividade. Nesse conceito é que a Asociação de Comunicadores está dando os primeiros passos. O que vem em seguida é o curso, vai ser um curso externo justamente com ela e temos também outro jornalista de muito prestigio que vai estar com nós fazendo essa labor do curso, que vai durar por menos um tempo de uns quatro finales de semana, onde se vão tocar os temas com mais profundidade para melhor preparar a nossos comunicadores e começar a ter, trilhar o caminho para futuros jovens comunicadores. Comentários e perguntas em Bolívia Cultural. Como fazer parte da Asociação de Comunicadores? Aquel comunicador que queria ser parte deste grupo vencedor, qual é o processo? Onde entrar em contato? Para ser parte da Asociação de Comunicadores é o primeiro passo, chegar, solicitar sua afiliação, comparecer às reuniões que tem a Asociação, para eles estar informados, estar por dentro, participar de todas as atividades técnicas que estamos tendo, como esta palestra que se realizou, para eles começar a preparar, para depois, mais adeus, estar realmente aptos para fazer comunicação. Asociação da Asociação de Comunicadores